Hoje, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael, pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou, vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz, Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe, Donde me conheces? Respondeu Jesus, Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe, Porque eu te disse, que te vi debaixo da figueira, cres. Verás coisas maiores do que esta. E juntou-lhe, Em verdade, em verdade vos digo, Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, Jesus responde a Natanael de forma que podemos concluir como o quão verdadeiro está descrito no livro do Apocalipse, 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ou até mesmo o que está escrito no livro do profeta Isaías. Eu sou o primeiro e o último, e não há Deus fora de mim. E para completar, o que o próprio Jesus disse, e que parece que está também nos dizendo hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os olhos de Deus, que estão fixos em Jesus. Olhos de Jesus, que conhece a todos nós. Assim como Jesus disse a Natanael. O tom crítico e preconceituoso na pergunta de Natanael sobre se poderia vir algo de bom, de Nazaré, sugere a pouca relevância da cidade de Nazaré em relação às outras cidades mais importantes e também a falta de informações a respeito de Nazaré nas profecias messiânicas. E também não poderíamos deixar de observar a tendência humana de se apegar ao que se vê, ao que se tem valor, ao que tem uma aparência material. O deboche crítico de Natanael é o mesmo que nós fazemos quase todos os dias, mediante a Deus, as pessoas e as situações. Será mesmo? Não é assim que dizemos? Será que Deus é capaz? Será que esse milagre é verdadeiro? Será que isso é milagre? Será que fulano ou ciclano presta? Será que essa situação tem conserto? Só faltou Natanael dizer, eu não ponho minha mão no fogo. Antes de conhecer Jesus, claro. Estamos mais do que nunca céticos a tudo, a todos e até mesmo a Deus. Precisamos urgentemente acreditar mais em Deus, no poder de Deus, que tudo vê, que tudo sabe e que mais nos conhece. Amém? Então eu deixo esta reflexão para o dia de hoje e deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge A CIDADE NO BRASIL